Meus amigos do programa O Sou do Sul, hoje teremos um programa pra lá de especial, com muitas imagens, afinal estaremos vendo o que de melhor aconteceu na 16ª Oktoberfest e também na 3ª Expo Alpes, que foi um sucesso. Mais de 20 mil pessoas passaram aqui pelo nosso alpestre de 9 a 12 de outubro, nessa grande festa que realmente o povo muito hospitaleiro, de uma forma muito ordeira, recebeu e correu tudo bem. Eu vou chamar agora aqui os carreteiros que estarão dia 15 na nossa festa aqui da Ponto Norte e é claro, logo na sequência você vai curtir tudo, tudo o que aconteceu e uma reportagem especial das Facas Serra Grande do nosso amigo Maciel. Tá certo? Nós já voltamos então com muitas informações, todas as informações da grande festa que aconteceu aqui no nosso alpestre. Pede ao vento que leve lembrança pra minha terra, pede ao vento que leve paz aonde tem guerra, pede ao vento que leve fartura aonde tem miséria. Pede ao vento que leve um beijo nos lábios dela, o vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender, que este vento é o nosso Deus. Pede ao vento que leve um beijo nos lábios dela, pede ao vento que leve os jovens perdidos nas drogas, pede ao vento que espalhe no céu o perfume das roças, pede ao vento que toda nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção aos filhos da mãe amorosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só rasta agora você entender que este vento é o nosso Deus Você em inox, carbono e damasco Para uso em tarefas cotidianas, hobby, esportes Pelo prazer de colecionar e para a lida de campo Facas personalizadas para a sua empresa Serra Grande, toda linha de facas artesanais e ferramentas agrícolas Em Gramado, Rio Grande do Sul Acesse nosso site ou ligue 5432953001 Ou 5491168191 Facas, Serra Grande Voltamos com o nosso programa O Sol do Sul Aqui da Expo Alpes 2014 Estou ao lado do Maciel Eu estou gentilmente em atender o nosso pedido E trazendo aqui para o nosso alpestre Para o Oktoberfest Para a Expo Alpes As facas Serra Grande Que hoje são uma realidade A faca mais vendida no Brasil E uma das melhores facas sem dúvida nenhuma aqui Tá bom? Olha, a partir do domingo que vem A partir do domingo que vem Você vai ganhar uma faca cada 15 dias Talvez até uma faca por semana Aqui no nosso programa O Sol do Sul Maciel Estou muito feliz de receber Primeiramente sua saudação A todos os alpestrenses também E por que não dizer o pessoal do Brasil inteiro Dos países do Mercosul Que assistem ao programa Eu Sou do Sul Bem-vindo Maciel Bom dia, Martinho Estamos aqui em Alpes Numa feira que está batendo o récord Esse ano Estou muito feliz de ter vindo Vida Gramado aqui Para fazer a demonstração das facas Como o povo já Já tem bastante facas SG E falar sobre as facas novas Que a gente vai lançar agora Futuramente, primeiros meses aqui Lançamento das facas novas SG Tá certo, tem duas facas aqui Uma bem Vamos dizer, não é uma faca fresca Mas é uma faca que foi lançada agora Que é a faca para lida Mas de um modelo totalmente diferenciado A gente já lançou Lembra que a gente foi lá Mas agora totalmente diferente Uma faca que realmente é para lida E se não servir Trocamos ela de volta, né Maciel É verdade É uma faca feita com mola de trem Ela tem um teor alto de carbono Forjada E ela é realmente Ela é para lida Ela pode cortar osso Prego É uma edição especial Que a SG está fazendo Como a gente já tem a linha De faca para corte De carne Agora a gente vai ter a linha Uma faca mais robusta Mas tipo o povo do campo Que gosta de cortar um arame Cortar um osso Um costelão Essa eu garanto Tá certo E tem um lançamento Para especial aqui, né Maciel Que eu quero dizer o seguinte Eu desde que a gente foi parceiro Do Maciel e das facas Serra Grande Se a gente não confiar o produto Não pode nem dizer Olha essa eu recomendo Mas essa faca eu assino Está chegando uma nova série de facas aqui Em homenagem ao programa O Sul do Sul Que vai estar em todas as feiras Em todos os locais É isso Maciel É verdade ou não é? É verdade A gente está fazendo uma linha De faca Que o seu Martinho Vai assinar embaixo E é uma linha De faca Só voltado ao programa Eu Sou do Sul E a gente vai Além de comercializar ela A gente vai brindar Vai fazer sorteios Vai homenagear pessoas Aí do Coreia do Brasil Tá certo Maciel, eu quero te agradecer de coração Sem dúvida nenhuma Estou feliz com a tua presença Eu sei que tu deixaste de Inúmeros compromissos Mas esteve aqui No município pequeno Mas para mostrar o teu produto Que a partir de agora Vai estar praticamente Em todos os municípios É só o pessoal ligar Dá o telefone também O site O pessoal participa E sem dúvida nenhuma Vai estar presente Com a sua faca Para o seu churrasco E na lida do dia a dia Acima de tudo Maciel O site é GramadoSite Para FacasSG E-mail é Maciel FacasSG Arroba Gmail Ponto com Mande o contato A gente manda o catálogo Faça o pedido A gente manda para todo o Brasil Via Coreia O seguro Ligue para nós Pelo telefone 54-9116-8191 Ou vá pessoalmente Em Gramado Ou agora Nova Loja Em Nova Petrópolis É isso? Isso A gente como já Já está fazendo um ano A loja de Gramado Como deu um resultado Bom para nós E pelo fluxo Da cidade Nova Petrópolis Que é uma cidade Que está da cera Que cresceu muitos anos Agora Está crescendo muito A gente abriu uma loja Nova Petrópolis também E já faz Seis meses que a gente abriu E com um ótimo retorno também Tá certo Maciel Um grande abraço Que Deus te abençoe Sucesso Sem dúvida nenhuma O programa Eu Sou do Sul Nessa grande parceria Com as Facas SG Facas Serra Grande Obrigado Martinho Obrigado a todos vocês aí Tá certo Quero só dizer o seguinte A gente vai curtir agora As imagens Aqui da terceira Expo Alpes 2014 Também é claro Da Oktoberfest Que está acontecendo Que aconteceu aqui No nosso Alpes A maior festa Germânica De todos os tempos No norte Estado gaúcho Oeste catarinense Tá bom? Seguinte Faca Serra Grande Esta eu assino Vamos curtir as imagens Aqui da terceira Expo Alpes 2014 Alpes Foi o palco Sem dúvida nenhuma Da maior festa Germânica De todos os tempos Aqui no norte Do estado gaúcho Oeste catarinense Além da décima Sexta Oktoberfest Tivemos também A terceira Expo Alpes O público Foi recebido Pelas soberanas Da Oktober E também E também Pelo casal Mais famoso Fritz E a Frida Foram mais De cento E trinta Expositores Queremos Parabenizar A Cal Queremos Parabenizar A todos Alpes E realmente Agradecer A presença De todos Aqueles Que participaram Da décima Sexta Oktoberfest E também É claro Da terceira Expo Alpes 2014 Atenção Às emissoras Que em 20 segundos Começam as Propaganda Política Que horário político Tchó Esse é o programa Do Martinho E o assunto De hoje É as eleições Rapaz Oi meu amigo Tchó Como que tá rapaz Normal A família vai boa Vai boa E aquele teu netinho Que tá indo No colégio Já Como é que vai Oh tá bom Mas As escolas Hoje em dia Eu não ensino Mais coisa Direito Que nem era Vai dizer Que tu sabe Mais do que os Professores Agora Ah Esses dias O Piá Chegou em casa Diz Não Não Por que que As histórias De mentirosos Começam sempre assim Era uma vez Digo Não Tá errado As histórias De mentirosos Nesse ano Político Elas começam assim E eu prometo Que se eu for eleito Tá bem Certo Eleição Vem aí É Cuidado Com essa turma E outra Urna Não é pinico Vê o que que tu vai fazer lá dentro É Este é o programa O Sul do Sul Para todo o Brasil Também países do Mercosul Esse especial Da 16ª Oktoberfest Também Da 3ª Expo Alpes 2014 Gente amiga Nós tivemos Inúmeras atrações Foram 5 dias de festa Aqui em Alpes O maior público registrado Em todos os tempos Sem dúvida nenhuma Tá bom Eu vou chamar agora aqui Porque nós tivemos também A escolha do Alemão Mais Feio Também o concurso do Shopping Metro Muitas imagens Que você vai ver a partir de agora E um detalhe E aí a gente vai trazer O meu grande amigo Valdomiro Que é lá do Paraná Que vai cantar pra gente Aqui no programa O Sul do Sul A tela pra você Vamos curtir mais um pouquinho Do que foi a Oktoberfest 2014 Na tela pra você Vem cá e nessa Vem festejar Oktoberfest E Alpes Vai te esperar Mais de 20 mil pessoas Participaram da 16ª Oktoberfest De Alpes E da 3ª Expo Alpes E foram muitas as atrações Artísticas, culturais e festivas Iniciou-se na quinta-feira Com a Gincana Germânica E todo ano A presença de show De cães adestrados Cão C4 Concurso de tomadores De Shopping Metro Encontro regional De rádios organizados Pela Ponto Norte Rádio FM Encontro de músicos amadores O tradicional Desfile da Alegria A presença dos jogos germânicos E a cultura típica Trilha de gipeiros E gaioleiros O tradicional Encontro dos blocos Vem cá e nessa O chope foi da Brahma Além das tantas atrações Uma delas Os voos panorâmicos Pelo helicóptero E findando, é claro Além do torneio de copo O tradicional concurso Do alemão mais feio Amor de pedido de amigo Amor de pedido de amigo Ouvindo minhas canções Vocês entendem meus raios Eu estava junto dela Cheio de amor e de paz Sem pensar que aquele dia Aquela que eu mais queria Já não me queria Já não me queria mais Eu estava no velho Tão triste me despedi De seus pais e seus irmãos Quando despedia dela Me acompanhou até o portão Quando por última vez Eu apertei sua mão Depois parti e fui embora Sou orando estrada fora A triste separação E é triste uma separação Ainda mais quando se ama, amigo A energia que nos move É saber que estamos colaborando Para a construção De um mundo melhor Plantando árvores Limpando rios Usando a água De forma consciente Gerando e distribuindo energia Sem agredir o meio ambiente Nosso compromisso social É melhorar a qualidade De vida das pessoas Universalizando o acesso A energia elétrica E a água potável Promovendo o desenvolvimento Sustentável rural e urbano Com programas de reforço De rede e melhorias Na qualidade da energia Grupo Creluz Energia limpa Renovável e sustentável Voltamos com o nosso programa O Sol do Sul Na cobertura total Da Oktoberfest 2014 Também da Terceira Expo Alpes Estamos aqui em frente O palco onde Muita gente assistiu Tudo isso gratuitamente Estamos agora No fundo aqui Com o Fritz 4 Dando um show Na décima sexta Oktoberfest Gente amiga Foi um grande prazer Um grande privilégio Estar na companhia de vocês E estamos encerrando Aqui o nosso programa Para você O nosso abraço O nosso carinho Vamos curtir mais algumas imagens E terminando com Oswaldir e Carlos Magrão Um grande abraço Fiquem com Deus E até domingo que vem A Oktoberfest 2014 A décima sexta Foi um sucesso total Teve a presença De muita gente E também a presença De oito bandas Banda Tome Pegada Orquestra Continental Banda Cosme Express Musical Integração Fritz 4 Banda Passarela Banda São Marino E os atuais Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo O meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter briga no peito E sufocar meu coração Vai nessa casa Tem goteira Piga-no-me Você Piga-no-me Piga-no-me Nessa casa Tem goteira Piga-no-me 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 Eu estou apaixonado, muito doido Enciumado naquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços Vou fazer um tal regaço E meter-me no peito E nessa casa me rodei Miga-ne-me, miga-ne-me, miga-ne-me Nessa casa me rodei Miga-ne-me, miga-ne-me, miga-ne-me E o fantasma podia o animar Segura! Vamos lá! Arma! Taca! Boa! Vai, chininha! Eu estou apaixonado, muito doido Enciumado naquela linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a vejo em outros braços Vou fazer um tal regaço E meter-me no peito E nessa casa me rodei Miga-ne-me, miga-ne-me, miga-ne-me Nessa casa me rodei Miga-ne-me, miga-ne-me, miga-ne-me Miga-ne-me, miga-ne-me, miga-ne-me Ligo! Beleza! Ah! Uma amizade que já vão mais de 40 anos E vindo pra cá Através do Oswaldinho Eu fui aprendendo a amar essa cultura gaúcha Então hoje estar aqui com Oswaldinho e Magrão Estar com vocês Tenho certeza que é uma honra pra mim Viu? Obrigado Vamos aplaudir esses meninos aqui atrás Dessa orquestra maravilhosa Dessa banda, obrigado E eu vou ficar por aí Não vou embora não